O Ironman, colei da sua bio do Instagram, mas primeiramente assim, queria entrar, começar o papo com você nessa questão do Ironman, que eu acho que pra pessoa comum é um Everest, né? Eu sou um atleta bastante amador, mas que já fiz algumas corridas de aventura, meia maratona, fiz até triatlos, e a concepção, quando você lembra que a parte de corrida do Ironman é uma maratona, você entra aqui um pouco na dimensão do que que é. Como foi a sua trajetória, assim, pra ir até o Ironman e por que não se limitar a um triatlo normal e como é que é, o que é preciso pra pessoa conseguir completar um Ironman? Vamos resumir assim. Vamos resumir. Bom, a minha trajetória até o Ironman começou com a natação, que é um dos esportes de base, é um esporte cíclico, né? Aeróbico, onde o atleta consegue desenvolver muito com a capacidade cardiovascula. É muito mais comum ver crianças e adolescentes treinando natação do que atletismo ou ciclismo ou rema. É um esporte mais easy porque ele não tem impacto e porque tem uma cultura de clube mesmo no Brasil mais forte na natação. Então, também é mais fácil ensinar um nadador a pedalar e correr do que o contrário. É, a natação é um esporte que realmente por ele ser, que eu falo 3D, né? Ele é dentro da água, então qualquer gesto no motor tem muito mais, qualquer erro ali técnico tem muito mais influência do que, por exemplo, numa corrida ou até no ciclismo, né? Isso nos níveis mais básicos porque a gente precisa ter essa questão do envolvimento com a água, né? A própria percepção na água, que é tu conseguir fazer um palmateio, aprender a andar um peito, um costas, um crau, tudo isso vai te dando uma expertise dentro da água que depois, mais tarde, é muito difícil de conseguir ter. Você era competidor em nível nacional, até como natação antes do triatlo? Sim, eu fui atleta de travessias principalmente, era um nadador mediano ali, cheguei a ser campeão sul-brasileiro de 400 metros livres, mas eu muito cedo percebo, a atração tem um nível técnico muito alto, né? Ela é um esporte que é olímpico há 120 anos. Sim. Então, eu muito cedo percebi que dificilmente eu conseguiria ter uma carreira, chegar na Olimpíada, né? Nesse sentido, ela é muito cruel como o automobilismo, que é o cronômetro, você não consegue brigar com o cronômetro. Exatamente, aqueles décimos ali que fazem a diferença. Então, eu tinha um treinador que era atleta de triatlo, de Ironman, que tinha uma equipe de triatlo que treinava, e no primeiro um A4, aquele triatlo que a gente fez junto, foi meu primeiro, né? Em 93, lá, eu já fui bem, assim, apesar de ter uma bicicleta furreca e passar, pelo menos, uns 13 minutos na transição, mas o triatlo olímpico na época estava muito forte, aí quando eu comecei em 2002, tinha sido a primeira Olimpíada com triatlo em 2000 em Sydney, né? E aí foi um show. E aí eu pensei, pô, aí eu tenho um caminho, né? Eu tinha muita vontade de poder disputar uma Olimpíada, de ser uma seleção brasileira. Você foi pro triatlo com esse objetivo, realmente, de elevação de carreira mesmo, profissional. Exatamente. Mas meio tardio, né? Você já tinha, o que, uns 20? Eu tinha 19, mas não é tardio. Assim, hoje em dia é um pouco mais tardio que o esporte um pouco mais popular. O pico do triatlo é um pouco tarde, né? É, muito tarde. Assim, comparado com futebol e até natação. Hoje todos os esportes estão com pico mais tarde do que tinham antes, mas tu vê até para os profissionais de triatlo com 40 anos, 41 anos. O Frodeno, que é o atual, e é o Frodeno atual campeão, tricampeão do Ironman da Bahia, tem 39 anos. Então, é um esporte que exige, além de expertise e também endurance por muito tempo. E experiência, né? Acho que o cara vai aprendendo sobre si mesmo e vai ficando mais num atreiro, assim, de dosar ou...? Com certeza. Os esportes de explosão são esportes que um jovem, às vezes, por ser mais agressivo, consegue mais cedo ter mais resultados. E, para você ter uma ideia, no ciclismo, no Tour de France, a categoria inicial é o sub-26. Sim. Então, tu imagina. O bebê voando tem 26, sim. O bebê voando tem 26, sim. O jogador de futebol com 26 anos é um veterano, quase. Mas aí, com 20, você começou no triatlon, distância olímpica. Distância olímpica. E, nesse primeiro ano, eu já ganhei uma prova de aquátil. Eu achava muito legal o resultado de tu ganhar a prova e chegar correndo, né, numa prova. O aquátil é o triatlon sem bicicleta. Sem bicicleta. Antigamente, tu corria mil metros e... Aliás, nadava mil metros e corria seis. E aí, depois, mudou um pouquinho a modalidade. Corre dois e meio, nada um e corre dois e meio, que é como muitos nadadores começam a fazer triatlon. E aí, em 2013, eu fui vice-campeão brasileiro. De Sub-23, fui para a Seleção Brasileira. Em 2004, competi pela Seleção Brasileira, já, Sub-23, na Ilha da Madeira, o Campeonato Mundial, de triatlon olímpico, que é 1.500 metros nadando, 40 quilômetros pedalando e 10 quilômetros correndo. E esses 1.500 metros nadando fazem muita diferença, porque no triatlon olímpico, o vácuo é permitido. Então, se tu sai no pelotão da frente da água, tem muita chance de entregar esse triatlon junto, principalmente se for um percurso plano, porque o triatlon que ele faz muita diferença. Sim, é brutal, brutal. E, dentro de um contexto onde natação é muito importante, eu já me favoreci, porque eu corria bem também. Então, ali, com menos de um ano de triatlon, eu já corria 10 quilômetros a 35 minutos, 34 minutos, e aí consegui me estabelecer numa carreira de triatlon olímpico. E pra ir pro Ironman foi quando eu percebi, assim, que eu já tinha uma certa maturidade. Eu era novo, ainda tinha 25 anos quando eu fiz o meu primeiro Ironman. Quantos Ironman você completou? Sete. Sete? Dois no Havaí e cinco no Brasil. O Havaí é a Copa do Mundo do Ironman. É, a Copa do Mundo. É a Olimpíada do Ironman. Qual é a distância exata pra quem não é tão acostumado? A Ironman então são 3 quilômetros de 800 nadando, na água aberta, 180 quilômetros pedalando, sem vácuo, ou seja, na posição aérea, na bicicleta, tem que manter uma distância de pelo menos 10 metros de quem tá na frente, pra não entrar na zona de vácuo, tem toda uma regra pra ultrapassar, enfim. Você tem que ultrapassar tirando de lado, digamos assim. É, tu passa pela esquerda, mas tu tem um tempo pra ultrapassar, tem um número de segundos, vai. Tem que dar o bote. Tem que dar o bote e arrancar. E depois a maratona com 42 quilômetros. Isso é, o Havaí é o berço do triatlon, porque nasce de uma discussão, não sei se isso é lendo ou é verdade, de uma discussão de qual era o mais difícil, né? Quais eram as 3 provas? Era uma maratona? Era a maratona de Nologulu, a volta ciclística de Nologulu, que nessa época a prova era em Nologulu e não era em Kona, e a travessia lá que tinha. Mas aí sim, foi um taxista, um mariner e mais também lá, não sei a história de qual. Mas o berço do triatlon não era, assim, ali foi onde começou a coisa mais importante, né? Que era o Iron Man da Havaí. Mas o triatlon lançou na Califórnia como forma dos nadadores manterem a forma no verão. Sim. Assim, juntaram as 3 modalidades. Foi meio que um inconsciente coletivo, assim, nos finales dos anos 70 se juntaram. Os zeitgeist. Yeah. E qual o seu melhor tempo, no Iron Man? Meu melhor tempo é 8 horas e 55 minutos, em 2009. Foi o meu último melhor ano, assim. Que hoje não é um super tempo, né? Os tempos estão bem mais fortes. Mas eu fiz abaixo de 9 horas, 3 vezes. O que que tá passando na sua cabeça com 8 horas e 42, num momento desse, assim? Na chegada, geralmente nos últimos 20 minutos, 30, 1 horas, é muita dor, né? Então, assim, a maratona é onde a gente tem mais dor muscular e as dores, assim, é uma pequena dor que vai aumentando, aumentando e vai tirando um pouco do teu ritmo. Então, é uma briga com a dor, né? Tu sente dor, principalmente nos últimos 30 minutos, são bem doloridos. Pra dar uma perspectiva, quando você fez em 8 horas e 55, você começou a maratona com que tempo de prova? Comecei a maratona com 6 horas de prova. Então, tô com medo de 6 horas, tô com medo de 6 horas, tô com medo de 3 horas da maratona. Tá começando uma maratona depois de 6 horas de natação em bicicleta, né? É, aí, claro, na época eu era super treinado, né? E esse super treino faz com que, muitas vezes, tu saia da bicicleta se sentindo muito bem. Assim, os primeiros 5 quilômetros são um pouquinho mais difíceis pra adaptar ali o corpo, né? E depois tu entras num certo flow, que é o perigo, que é entre o quilômetro 5 e o 15, se a maratona começa a se sentir muito bem e tem que cuidar pra segurar um pouquinho o ritmo. Porque senão, tu vai apagar na frente. Vai quebrar, como se diz. Vai quebrar, e isso é muito comum, né? E, assim, observando o esporte de fora, o quão é mental? O quão é essa superação dessa dor, é você estar, entre aspas, disposto a suportar a dor? E o quão é realmente o limite físico? É muito difícil dividir, né? Eu acho que isso tá anterior à prova, sabe? Algumas pessoas têm mais capacidade de aguentar a dor. E aí tu vê, por exemplo, os irmãos Brown, que são os campeões olímpicos, correndo, eles estão sempre assim... Com a cara de sofrimento. Com a cara de sofrimento, assim. E tu pensa, talvez, a diferença entre ele e o outro não seja só se o violador dele é maior, se tem uma relação com peso e potência melhor. Isso também ele tem, certamente. Mas o quanto ele suporta essa dor. Mas, no Ironman, é mais mental ainda, porque tu precisa dosar. Então, tu precisa ter um conhecimento no começo de cada modalidade, principalmente, até onde tu pode atacar e acelerar um pouco mais, até onde tu pode... Tu precisa... Tu precisa assegurar o ritmo. Porque um cara não tem o nível, o nível que você chegou, isso é uma coisa que eu acho interessante, a galera às vezes perde essa perspectiva também. Todas as provas que eu fiz, maiores, o máximo que eu fiz foi meia maratona e corrida de aventura de 17 quilômetros. Mas eu estou sempre correndo contra a prova. Você não, você está correndo contra os outros, né? De repente, você está vendo uma oportunidade de posição ali que vai... Você está constantemente fazendo esse cálculo, se vale a pena você entrar, para sair do seu planejamento, para ganhar aquela posição, né? É, isso aí é a parte, assim... Até o atleta, muitas vezes, ele tem um pouco de medo, tipo... Ah, vou precisar esprintar no final do Ironman. Ali é muita cabeça. Com certeza é muita cabeça, assim, de quem é que vai, na hora, ser mais galo. Sabe? É muito difícil. Eu acho isso, esses duelos, assim... Tem um duelo histórico que passa daí, de ciclismo, né? Que é do Armstrong com o Pirata, o ciclista italiano, que fugiu lá. Não acredito. Mas... Eu vou dar uma bugada. É, eu também vou guardar aqui, mas... Mas depois eu falo. É o Mario, ele faleceu, né? É, ele faleceu por overdose, ficou caindo. Mas, é assim, tu vê o... Não sei porque fugiu agora, meu irmão. Vai contando aí que ele está bugando. Mas, assim, por exemplo, numa montanha, né? De 20 quilômetros subindo, tu o tempo todo disputando quem vai chegar na frente lá no final e aí um ataca e outro ataca depois, assim... Nada, pra mim, é quase uma luta de boxe, assim, sabe? Sim. E isso aqui é uma luta de boxe sem contato físico. Mario e Pantani. Pantani. Como é que eu vou esquecer? E hoje a gente sabe que o Armstrong não estava jogando limpo ali, mas provavelmente o Pantani também não. Provavelmente também não. Esse é um assunto com um podcast maior, assim. Sim. Mas isso é uma coisa que também acontece no triatlon, né? Às vezes, se tu conhece o adversário, é mais fácil. Se tu conhece o adversário e tu sabe que ele é mais rápido que tu, tu não vai deixar para os 100 metros finais. Sim. Tu precisa atacar antes, né? Tu precisa atacar ele numa zona, digamos, anaeróbica láctica ainda, onde tu use mais uma vantagem fisiológica que tu conhece do que deixar para a reta final, onde provavelmente tu vai perder. Quando tu estava nesse auge aí, qual era a tua rotina? Se diz muito que o triatlon é a abdica mão da vida, no ápice do treinamento. Como é que era uma semana sua, ou um dia seu? Bom, a minha semana tinha 4 treinos de ciclismo, 5 treinos de natação e 4 de corrida. 7 dias, 1 dia de folga? Não tinha folga. Não tinha folga. Segunda, quarta, sexta e sábado ou domingo eu corria, e aí geralmente sábado ou domingo eu corria depois de pedalar, né? Fazia transição. Terça, quinta, sábado e domingo eu pedalava, entre 100 e 200 quilômetros por sessão, e todos os dias eu nadava, 3, 4, 5 quilômetros, dependendo da época. Nessa época eu também trabalhava, eu nunca abri mão de trabalhar, tinha minha empresa de treinamento, muitos atletas de alto nível, tem empresa de treinamento grande, e fazia muitas coisas, né? Eu era jovem, eu era solteiro até nessa época, então era bem difícil pra me conciliar. Hoje, hoje, eu... Você ia pra balada, mas não devia. É, não, beber e ir pra balada é impossível treinar no dia seguinte. Mas mesmo assim, o nível de concentração que uma pessoa casada, com filhos, que organiza sua vida pra treinar, consegue ter, é muito diferente do que um jovem solteiro. E na época eu era um jovem solteiro, né? Eu nunca fui profissional depois de já ter uma vida mais, digamos, madura. E tanto é que em 2017 eu quase bati meu tempo de profissional quando eu me cansifiquei pra Bahia pela segunda vez no Amador. Graças, entre aspas, ao casamento, digamos assim. É, a gente fica mais... É mais ok tudo, né? A gente sabe mais onde colocar as suas energias, né? Então isso eu acho que é... Isso é uma coisa arquitípica do esporte de andura. Dificilmente tu vai ver um jovem campeão que começa a ser campeão de um esporte de anduras com 20 anos e se mantém assim. Mas um dia, que horário você acordava? Quanto tempo de coisa? E que distâncias você percorria ao todo? Numa semana você nadava, pedalava e corria quanto? Numa semana de pico dava em torno de 400km de ciclismo, 90km de corrida, de pico, né? E 20, 25km de natação. Geralmente eu acordava cedo pra pedalar só. Hoje em dia eu acordo cedo pra fazer tudo, né? Porque eu tenho muito mais coisa pra fazer. Crença pequena em casa. Crença pequena em casa. Tem que voltar pra casa antes de eles acordarem, né? Mas eu acordava geralmente 4,5, 5 horas e aí ia pedalar aos meus 140, 130. Em um treino 140, 130? É, na época que eu treinei mais foi isso. Saía terça-feira, pedalava 130. E isso é uma dificuldade a mais no Brasil, né? Entre tantas as dificuldades que a gente tem de chegar longe em determinados esportes, o ciclismo de estrada no Brasil é difícil de ter local pra treinar, né? É surreal a diferença. Eu já morei em Boulder, no Colorado, que é a capital do ciclismo americano. Já morei em Treviso, na Itália, durante 5 meses, que é o Juventus lá. A gente nasceu a Pinarela, nasceu a Rude Project, nasceu a Benetton. Sim. E uma cidadezinha assim, né? Tem essas marcas e muito mais. Cara, qualquer lugar que tu vai, estrada asfaltada é perfeito. Eu morei 4 meses na Itália, foi o primeiro mais que eu treinei, porque lá eu só treinava em 2008. E eu fui em pneu uma vez, né? E assim, nunca sofri nenhuma... Até os italianos xingam, às vezes, os ciclistas, dependendo de como os ciclistas estão andando na rua também. Mas não é nada comparado. A nossa malha, lá na Itália, existe uma cultura entre os ciclistas que eles não voltam pela mesma estrada. Sim. Então, imagina, tu tem a freeway pra andar 200 quilômetros, tu vai numa régua e tu volta na mesma régua. Lá eles escolhem qual é a volta que eles vão fazer no dia. Porque a maria viária é muito maior. Sim. E com menos movimento de carro. Movimentos de carro estão mesmo nas freeways, né? Nas autostradas. Você nem treinava em autostrada lá? Não, não pode. Não precisa. Não pode treinar em autostrada. E a galera, o motorista respeita muito mais também, né? Às vezes, eu tenho a sensação que o motorista brasileiro tem uma raiva inexplicável, assim, do ciclista, né? Faz questão de passar perto. Eu acho que a grande questão aí é que a cultura é menor de ciclista. Agora tá aumentando bastante, então acho que isso vai melhorar, né? Se tu não consegue te colocar num lugar pro outro, se tu nunca esteve naquele lugar ali... Então, é engraçado, né? Tem várias pessoas que eu conheço que são ciclistas e que são, assim, têm uma visão mais agressiva com a mão. São até, assim, mais alinhados com visões mais duras, assim, de como tratar a vida, né? É, uma minoria revoltada, né? Revoltada. E com certa voz de razão, né? Isso, tá. Mas aí começam a pedalar e aí começam a olhar um pouco o lado do frágil, né? Se estão num lugar do frágil. Então, eu acho que é uma coisa assim, como tem pouca gente que pedala no Brasil, também as pessoas não sabem se colocar num lugar do ciclista. É, eu falo isso sempre. Eu moro em São Paulo há 15 anos quase e eu já usei em várias ocasiões. Eu ando muito de bicicleta, tenho uma road bike, uma soul, mas é isso, pra andar é uma coisa que eu faço uma vez por mês, que eu vou até a ciclovia do Rio Pinheiro. No dia a dia eu ando muito de mountain bike, que as ruas brasileiras, elas são um off-road etéreo, né? É, e também se alguém te fecha, tá com uma mountain bike, tu tá em cima do meio fio, sabe? A tua... Eu, pra andar na cidade também, eu não gosto dessa cultura de fixa, acho muito rico. Mas eu percebo muito essa questão de... me caiu a ficha, assim, pessoas da nossa idade, nós dois, você é oito-um, né? Oito-dois. Oito-dois, nós dois temos exatamente a mesma idade, então. Quando nós tínhamos 15, 16, 17 anos, que é o período que você... ou até 18, quando a gente tinha carteira de motorista, por exemplo, não existia ciclovia. A bicicleta, ela... a gente não tem uma cultura de base do ciclismo, basicamente. Ninguém tinha pra escola de bicicleta. Sim. A gente estudou na mesma escola, não tinha... não tinha bicicletária. Sim. Eu me lembro de uma época que eu ia, assim... A gente tinha bicicleta na praia, né? É. Em Porto Alegre, não. É, em Porto Alegre, não. É, em Porto Alegre, não. É, em Porto Alegre, de ferrugem. Sim. E até hoje, né? Até hoje, meus filhos, assim, não têm colégio. Os meus filhos em unidade escolar poderiam estar indo de bicicleta, os colégios... Sim. É, Porto Alegre me chama atenção. Isso, como pra uma cidade que tem um pouquinho mais de plano diretor, de planejamento urbano, versus a média brasileira, tem assustadoramente pouca ciclovia. Até menos que em Rio e São Paulo, né? É, tá se criando mais agora. Tem se feito mais, né? Mas tem se feito umas bissarices também, assim, né? Tu vê ciclovia em cima da calçada. Sim. Pra mim, de um ponto de vista, a ciclovia deveria ser como é em Londres, como é na Alemanha. É uma faixa dentro do trânsito. Sim. O carro, a despeita é um veículo. Então, ali, aquela faixa azul que precisa ter, sei lá, 80 centímetros, é a ciclovia. Sim. E aí, o ciclista tem que se comportar como um carro, né? Sim. Ele não se comporta. É. É, temos um caminho aí de educação brasileira a percorrer. Mas, voltando, só pra concluir o bloco, a atleta, e até um fascínio pessoal meu, assim, de... Eu sempre me interesso em uma das ideias desse programa é sempre conversar com pessoas que eu admiro, e uma das coisas de você admirar alguém é quem faz coisas que você vê que, claramente, você não teria capacidade. Então, eu acho essa questão mental, pra mim, é fascinante. Eu não sei se você viu o documentário Barclay Maritons na Netflix. Não. É um... Eu indico aí pra quem tá ouvindo, é considerada a corrida de aventura mais brutal do mundo, porque ela é meio que feita pra fazer o cara quebrar mesmo. Você quebrou alguma vez no Ironman? Quebrei no Ironman, já era horrível quebrando no Ironman. Quebrei em 2014, faltava 28 quilômetros. Sim. No Brasil. No Brasil. Não, em Cona eu quebrei também. Em Cona eu quebrei, mas é diferente, porque Cona também é assim. E você tá buscando o limite extremo lá. É, é. Bom, qual era o problema? É, não, é duas coisas, assim. Primeiro, essa questão... A questão mental principal pra mim é o seguinte. Não existe um... O tédio não é um obstáculo gigante nesse caso? Principalmente mais do que na prova em si que você tem a Ironman e no mesmo treino. Não. Eu acho que eu sinto um pouco mais de tédio na natação. Assim, quando eu não tô afim de nadar e é muito isolado e a série não é uma série tão desafiadora, eu tô sozinho, eu sinto mais tédio. Mas isso é treinável, sabe? É muito interessante. Isso aí é que nem meditar. A primeira vez que tu vai meditar, eu sempre falo sobre isso, né? Quando a pessoa vai meditar, ela tem que meditar a primeira vez cinco minutos. Um minuto. E aí ela vai colocando esse limite um pouquinho mais longe. Quando tu encher, tu vê uma pessoa correndo três horas, tu começa a pensar como ter um mindset, né, mano? Se correr vinte minutos, você acha um saco. Sim. Meu cara, você corre três horas. Mas ele não construiu aquelas três horas de uma hora pra outra, né? Então, o tédio, a tua mudança de estado mental pra poder ficar mais tempo treinando, ele é o treinamento. Sim. E a corrida de três horas, na verdade, ela tem vários estágios dentro dela que te entretém, né? Ou mantém a sua cabeça mantendo esse planejamento. Com certeza, com certeza. O começo sempre é um pouquinho mais chato, né? Mas eu acho muito difícil alguém não gostar, assim, sabe? Ah, você fala, não gosto. Geralmente eu tenho meio... não gosta de correr ou não gosta de fazer exercício aeróbico. Geralmente é porque nunca aprendeu o direito a fazer. Sim. Não treinou o suficiente pra se sentir bem. É. Tem um... se fala isso, né? Toda pessoa que é mais sedentária e tal, ela precisa vencer essa barreira dos primeiros quinze dias, que é o corpo dizendo não quero, não quero, não quero, né? E aí sim que vai começar a gerar o prazer da endorfina no fim, né? É, o prazer do fim eu acho que ele é negável pra qualquer um, assim, eu não conheço nenhuma pessoa que vem na academia, ó, tendo muita gente, ou que treina, e termina e dizem, bah, eu odiei fazer esse treino, como eu tô me sentindo mal agora. Claro, tem uns treinos que são assim, que tu fica exaurido e que tu precisa descansar depois, né? Muitas vezes eu corri trinta quilômetros e tinha que trabalhar depois e aí depois de uma hora, porque é quando tu baixa um pouquinho a adrenalina e tu começa a sentir só o cansaço, daí é foda, mas assim, quanto a isso é totalmente treinado, e isso eu já aprendi, porque eu já tive muitas, muitas fases, né? Sim. Ultimamente, no meio da pandemia, eu tenho treinado menos volume, e eu vou esticando esse volume de vagarinha, porque 12 hoje, amanhã é 14, eu não vou sair pra correr 25 no meio do nada. Sim. A dor, ela é parte, né, do cotidiano, assim, você acha que, alguma vez você chegou, por exemplo, depois de um ciclo de treinamento, você chegou num Ironman sem dor ou com pouca dor, ou você sempre tá administrando algo? Não, não, tu não fica com dor, depois de um tempo adaptado, tu não sente uma dor constante durante o dia, hoje eu corri bastante, foi uma corrida leve, e eu tô sem dor nenhuma agora, se nota, eu tô sentindo um bem-estar físico que fica muito tempo no meu corpo e eu consigo prestar atenção nele, né, minhas pernas mais relaxadas, eu com... Mas quando você tava no ápice profissional, assim, treinando forte... muitas vezes sem dor. Sem dor. Dói quando alguém aperta a tua perna, né, então tu tá com aquelas mudanças mais tensas, quando o filho salta na tua perna, dói, né, e eu sou uma pessoa mais sensível pra isso, assim, eu tenho bastante dor muscular, cardíaca, mas não é uma dor constante, assim, não tipo, eu sinto mais dor quando eu não treino, dá dor nas costas. Sim. Tem gente que fala que o esporte de altíssimo rendimento, ele não é saudável, ele não faz bem, que o esporte, ele é benéfico à saúde até o limite, e no nível de atleta olímpico, você tá esgarçando muito o pacote, digamos assim, você concorda com isso ou não, pode ser saudável sim? Eu acho que o jeito que a humanidade se organiza, qualquer pessoa que tem um... que é um expoente gigantesco na sua profissão, não tem um nível, digamos assim, considerado saudável. Saudável. É meio obcecado. É meio obcecado, nesse sentido sim, mas ultimamente isso tem mudado, tanto é que a gente tem observado um prolongamento da vida útil dos atletas. Sim. Então tem atletas de alto nível com 42, 43 anos. Antes eles não chegaram a isso, porque a fisioterapia era muito diferente, o jeito como se treinavam era diferente, os equipamentos eram diferentes, nos anos 80 era um absurdo. Era um volume de treino muito alto, não tinham cuidado do jeito que tem hoje, não tinha suplementação, não tinha uma medicina esportiva tão desenvolvida, não tinha calçado adequado, as pessoas corriam uma maratona com um tênis totalmente inadequado. Com aquele velho Mil Belas. Exato. Isso aí até a gente vê no futebol, que a galera é um volume de pessoas que acompanha mais antigamente, com 31, 32, o cara estava acabado e hoje é normal o jogador chegar em um tênis com 38, 39, o cara que se cuida. E os jogadores de futebol também treinam melhor, treinam menos e mais intenso. Sim, você sempre teve, e já está claro para quem está ouvindo, uma vocação para um didatismo, acho que você entrou no esporte talvez já com a mentalidade de se tornar um treinador, acho que hoje você exerce isso até de forma mais, faz mais parte da sua rotina, mas isso é muito clássico até para manter a questão do futebol, tem muito cara que era um atleta excelente e não consegue ser um bom treinador. Como é que é, tendo feito Ironman e tudo mais, tendo sido um atleta de ponta, como é que você, onde isso te ajuda e te atrapalha talvez a ser um bom treinador? Bom, onde me ajuda muito, eu acho que é o conhecimento prático, né? Teve lá, entre aspas, em campo, né, que se fala, dentro de uma prova, aprendeu muito durante as provas e aprendeu também tentando aprender para melhorar. Então as perguntas que eu fazia antes e que alguém me dava uma resposta, chegava um treinador mais velho, um atleta mais velho, prestava atenção, eu convivi muito com atletas de alto nível mais velho. Você sempre foi um atleta cerebral, digamos assim? É, acho que sim, acho que mais cerebral do que físico, assim, eu não sou uma pessoa super dotada de talento fisiológico, apesar de ser muito acima da média, não o suficiente para ser um campeão mundial de triatlon, por exemplo. Eu fui campeão mundial de triatlon amador, profissional, né, tem muita diferença. Mas eu aprendi bastante e gostava de aprender e gostava de observar como que eles faziam, né? E aí aprendi muito e aí tendo aprendido eu consigo passar mais. E também me mantendo ativo, sabe? Eu acho que tu enferruja se tu sai. Então eu me mantenho treinando bastante, eu vou, faço séries, testo algumas coisas em mim. E aí tem uma coisa da inspiração, né? Muito importante. Eu acho que no esporte a inspiração é muito importante. Acho que o futebol é um pouquinho diferente disso, porque o jogador de futebol, como a carreira é muito mais competitiva e mais intensa desde a adolescência, da infância, ele vira muito mais, se o cara não se cuida, ele vira muito mais alguém que obedece, 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 né? Não estuda, né? Que é uma coisa diferente no triatlon. Se bem que no futebol também já está mudando. Sim, a sua credibilidade como treinador, é isso que você quer dizer com inspiração, né? As pessoas, eu acho muito interessante isso também que você falou, o fato de você se manter ativo, bater bem? Sim. Desculpa. Oi. Tá. Tudo bem? Bateando no ativo. Tudo bom? Como você? Pode ser. Obrigada. Desculpa, graças. Senta um pouquinho mais perto do microfone, tá? Vou lidar com aquele mesmo ponto, 3, 2, 1. O fato de você se manter ativo, faz isso, né? Quando surge uma nova técnica de treinamento, de nutrição, você está experimentando na prática e adquirindo autoridade para recomendar ela ou não, né? Com certeza. Acho que ficar... Dizer, olha, já testei isso e não funciona ou dizer, não, vamos testar então para ver se funciona e também ficar muito atento às novidades, né? Porque se você está treinando, você está mais atento àquilo, qual é a nova nativa, o que se fala, o que é o que não se fala. Mas essa manutenção da mente aberta, ela talvez não seja tão frequente, né? Acho que no próprio futebol a gente vê casos aí de treinadores que ficam obsoletos, por exemplo. É, é mais difícil mesmo, é mais difícil. E eu acho que daí eu também me reconheço, assim, algumas coisas eu já torço na vida desde o começo, sabe? Porque tem uma coisa de quando não tem a prática, porque eu acho que essa... Na prática o triatlon não é tão difícil, sabe? Assim, é difícil, né? Uma modalidade é difícil, mas o treinamento do triatlon ele é simples. Tem que fazer volume, atacar algumas vezes intensidades um pouco mais altas, mas ninguém vem reindentar a roda, a fisiologia humana é a mesma há muito tempo, né? E aí muitas vezes eu já conversei com estudantes de educação física que estudam fisiologia do exercício, nunca treinaram o triatlon direito, tem toda uma teoria lá, né? Aí eu escuto, né? Aí eu falo, gente, agora estamos trabalhando só com velocidade acima, velocidade assada, e aí eu falo, tá, tá, vamos fazer o seguinte, vamos treinar, vamos ver como é que é. Sim. Daí às vezes as pessoas mudam um pouco. Você diria, pra usar uma palavra da moda aí, qual é o principal erro de mindset que você vê em alunos principalmente que chegam, assim, onde está a barreira das pessoas para o crescimento? Eu acho que são duas, tá? Uma é a pessoa achar que pode treinar triatlon sem se organizar muito antes, e aí, daí em seguida viu que deu um passo na hora que aperta. Sim. Então toda vez que chega um aluno novo, novo, pra mim, eu pergunto, ele fala, cara, treinar triatlon, daí como é que é o treino? Eu falo, ah, tem muitas formas de treinar triatlon. Tu pode treinar triatlon 14 vezes por semana, né? Ou pode treinar triatlon 4 vezes por semana, nada, duas, corre, não pega o aluno, tu vai fazer uma prova, completar uma prova. E aí a gente organiza. Então tem pessoas que não conseguem se organizar pra isso e aí começam a achar que o negócio é grande demais e não conseguem ir adiante. Esse é um problema. E tem um outro problema que o triatlon, ele é um imã de pessoas com toque, né? Elas são um pouco secadas pelas coisas. Sim. E aí a pessoa lá, ela entra num negócio e aí se atira e no primeiro ano ela já se inscreveu em 40 provas, já quer fazer um Ironman e aí geralmente isso acontece muito com pessoas obsessivas, isso chega num limite e ela, ah, isso é muito difícil. Sim. Então poder manejar essas pessoas. Mas é engraçado que são problemas quase que opostos. São quase que opostos. São quase que opostos. Deixa eu mudar um pouco o foco aqui que é uma pergunta que eu tô fazendo pra todos os convidados, principalmente acho que os que são pais, tem um peso até maior. Agora, te dando um pouco de contexto, eu acredito que a nossa geração que nasceu nos anos 80, a gente foi muito privilegiado, além de você e eu virmos aí de o que no Brasil é uma classe privilegiada, mas eu acho que a nossa geração que se tornou consciente do que tava acontecendo em volta no fim dos anos 80, início dos 90, viveu uma era de ouro do Brasil. A gente não tinha noção disso, mas hoje fica claro que do plano real ali, do governo Itamar em 93 até o início da crise econômica que vai chegar ao impeachment da Dilma em 2015, 2016, tem uma janela de uns 22, 23 anos que aos trancos e barrancos o Brasil meio que só foi pra frente. E a gente foi tendo a sensação que a gente fazia parte de um país em formação e que tava se formando algo que seria melhor pros nossos filhos. Hoje eu tenho a sensação de que esse processo, não digo que acabou, mas ele tá pausado. Parece que o Brasil é isso que tá aí fora. E pela primeira vez em muito tempo eu não tenho mais tanta esperança em relação ao que vai acontecer com o Brasil. A pergunta em resumo é, o Brasil tem jeito pra você ou não? Acho que tem jeito e acho que essa merda toda que tá acontecendo agora com relação à pandemia, né, uma merda, digamos, natural, ela fez com que as pessoas se dessem conta de que o conflito, né, que foi uma narrativa que não foi a direita que inventou, né, e nem só a esquerda, mas a esquerda também teve um papel muito importante, esse nós contra eles, e hoje é muito mais a direita que optou isso, né, faz com que todo mundo seja execrado, enfim. Eu nem sei se dá pra gente chamar de direita, quem faz isso hoje. Não, 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 é que eu acho que o liberalismo e a direita são coisas diferentes, e eles acabam se confundindo um pouco com o que a gente tem lá, né, o presidente de direita com o ministro da economia liberal, mas eu não acho que o Bolsonaro seja um cara de direita, eu acho que ele é, assim, na acepção clássica do que é direita, eu acho que ele é um extremista, e o extremista, ele faz o que for preciso pra manter o poder, ele pode derivar pra um chavismo, na Venezuela a gente chama isso de esquerda, ou pra maluquice que a gente tá vivendo hoje, a gente chama isso de direita, mas no fim, pra mim, se você pegar um espectro geométrico que vai da esquerda pra direita, parece que o Maduro e o Bolsonaro estão extremos opostos, na verdade, pra mim, é um círculo que se encontra lá em cima. Bom, mas assim, tentando tirar um pouco essa coisa, até vem o polêmico de direita e esquerda. Não, a gente tá aqui pra polemizar. Claro. O que eu quero dizer é que as pessoas têm que se dar conta de que chega de ficarem tentando vencer discussões, ou brigar, ou destruir as ideias, né? A política não é isso. E a política é ouvir várias ideias e tentar chegar a uma concepção delas, né? Então, esse ano eu assisti aqui o The Crow, sei lá, né? E aí tu via, assim, um nível de civilidade na Inglaterra, assim, naquela época que eles tinham disputas grandes, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, mas eles conseguiam se juntar com um bem comum e a rainha até representar um pouco isso, apesar de ser um símbolo muito maluco, né? Mas essa distinção de Estado e governo que faz falta aqui também. Que faz falta aqui, muito. Não que a gente deva ter um rei, mas o brasileiro, ele tem muita dificuldade. Eu falo sempre, você tava citando exemplos de radicalismo na esquerda. Eu lembro quando a gente ainda tava, eu morava em Porto Alegre, tendo faculdade, teve os tais 500 anos, o relógio dos 500 anos e tocaram fogo no relógio dos 500 anos em Porto Alegre porque era um design do Hans Donner, era visto como algo da Globo e a esquerda, ah não, são 500 anos de exploração, era contra o governo do Fernando Henrique. E eu falo, eu com 18 anos me chocava com aquilo de como você, peraí, o Brasil, seu país, sua pátria, está completando 500 anos. É uma coisa cronológica. Nasceu em 1500, chegou em 2000, aniversário de 500 anos. Assim como na Copa do Mundo, todo mundo esquece as diferenças e se veste de verde e amarelo, que na época não tinha conotação assim hoje, né? Ou seja, a pátria, o país, a nação, ela tá em um plano e o governo, que você pode concordar ou não, ele tá em outro. Jogar fogo no relógio de 500 anos mostra o quão o brasileiro, como sociedade, tem dificuldade de fazer essa distinção, né? Uma rainha ajudaria nesse caso. Ajudaria ser meu. Mas você tá falando de política, eu não sei, o meu raciocínio assim, ele dá dois passos pra trás e eu tenho, eu olho pra o Brasil como civilização, junta todos os fatores históricos, geográficos e tal, e eu não sei se esse caldo que se formou aqui, se ele vai chegar em algum lugar, entendeu? É muito mais difícil de chegar, mas a gente ainda tem mais oportunidades, né? A gente tem muito recurso natural, a gente tem, enfim, um povo que é inventivo, né? Que já se reconstruiu muitas vezes. Então, dessa forma, eu já morei fora, né? E aí, me lembro, assim, de andar pela rua e achar aquilo tão maravilhoso, né? As coisas funcionando, todo mundo obedecendo. Mas isso também não é uma realidade da maioria do mundo, né? A gente tem exemplos, como a gente é burguês e viajava pra Europa, lugares ganhados nos Estados Unidos. A gente tem esses exemplos, mas tem muitos lugares que são muito difíceis mesmo. Mas eu tenho uma, também tendo morado fora, eu tenho uma coisa que me deixa muito perplexo no Brasil, e aí, de novo, tô abstraindo a política, por isso abarca todos os governos, todos os espertos da política. O brasileiro, ele tem uma dificuldade imensa, por isso que eu falo do caldeirão, da questão cultural, o que que se formou aqui. Uma das coisas que eu acho malucas é o fato da gente ser o único país da América do Sul, da América Latina quase, né? Que fala português. A gente é o único país que fala português na América Latina, na verdade. Isso, somado com o tamanho do Brasil, criou uma cultura aqui, a gente é isolado em termos de idioma. Então, a gente nunca olha pra fora, a gente sempre olha pra dentro. A gente, as pessoas vão pro exterior, moram no exterior, a elite brasileira tem muito acesso ao exterior, mas você dá o salto de, deixa eu ver como está sendo feito lá fora, para emular aqui dessa maneira. A gente tá sempre inventando a nossa própria jabuticada. É, ou inventando a nossa própria jabuticada, ou copiando os Estados Unidos, né? Que são mais parecidos com a gente em termos de regime, né? Que é um presidencialismo, uma coisa, apesar de eles terem uma organização melhor. E eles têm essa característica também, de só olharem pra dentro deles mesmos. Só que eles podem se dar ao luxo disso. E a gente copia eles nisso, né? E acaba copiando mal. Mas eu acredito ainda, o que eu falo, assim, é que a gente viveu uma época de ouro mesmo. Eu tava pensando sobre isso, porque eu tô com muitas dificuldades agora pra lidar com várias questões empresariais, né? De trabalho, enfim. E de poder organizar um cenário pensando, olha, vai dar, não vai dar. Eu sempre achei que ia dar. E sempre vinha dando, né? E agora nós estamos passando por um momento muito difícil. Todo mundo, mas especialmente a minha atividade. A gente tá gravando aqui na sua academia, que é o Preto Treinamento, hoje que chama. Há quanto tempo você tem aqui? Quantos funcionários você tem hoje? Eu tenho 13 funcionários. Eu existo com o Preto Treinamento há 10 anos, esse ano. Mas eu já trabalho com isso há 15 anos, né? Tirando uma fotografia aqui de quase fim de maio que a gente tá gravando isso. Então, você manteve todos os seus funcionários? Manteve. E qual foi a sua queda de receita nesses últimos dois meses? Foi 80%. 80%, mais ou menos. Então, é uma queda de receita que eu vou depender de ajuda financeira pra isso, né? De banco, né? E já consegui ir profissional. E vou depender muito de um bom senso das pessoas em geral. Eu me observo muito de um cenário de guerra, né? Agora, assim. E aí, essa discussão, ela começa a ser política, mas ela precisa ter um bom senso, né? Que eu acho que é o que faltou muito pra gente aqui, né? Faltou uma liderança que dissesse assim, olha, pessoal, a economia é importante também, mas vamos cuidar um pouco agora, vamos organizar. Então, o governo federal não fez isso. Então, agora que eu tô precisando retomar, ainda num cenário incerto, né? Eu vou reabrir a academia, porque tem um decreto que liberou que eu posso abrir. Com várias condições. Condições que nós estamos conseguindo implementar e com segurança, mas ainda sabendo que não é o ideal, né? O ideal seria ficar todo mundo em casa, que não vai acontecer, que não tem como acontecer. A gente acaba batendo um pouquinho nessa barreira também. Não tem até uma brincadeira, né? Ah, o cara vai ficar em casa porque ele é de esquerda. O cara vai trabalhar porque ele é de direto. E, na verdade, não deveria ser assim. Bom, as coisas que não tem nada a ver, né? É, não tem nada a ver. Claro, pode ter um pouco a ver, assim, né? Uma pessoa que talvez conheça um pouco menos a cadeia produtiva, né? Você acha que isso é algo que vai ter uma duração mais permanente? Porque, de fato, no início a gente sentiu uma coisa de estar todo mundo mais tolerante, tentando olhar o outro, talvez mais calmo, mais sereno. Mas eu tenho a sensação que isso durou 15 dias. E que hoje a maioria das pessoas, da sociedade, já voltou ao dog-eat-dog, assim. Principalmente no Brasil, que é um país muito brutal nesse sentido. Eu acho que as pessoas conseguem se dar conta aí das escolhas, sabe? Eu me lembro que, assim, no começo eu me dei conta que eu escolhi sair de algum grupo de WhatsApp que eu me irritava. Eu saí de todos. Saí de todos. No começo eu saí de todos. É, então... Porque eu tava com medo de ficar em casa, naquele esquema. Eu respondendo e aí tu acha que tu vai resolver o mundo por ali, sabe? E aí tu não vai conseguir resolver as tuas coisas contigo, não ali. E aí depois, tá, já voltei, já tive, né? A gente tem esse prazer imediato de dar uma bacrada e tal. Então eu acho que, na verdade, toda a experiência, se ela fica forte há bastante tempo... A gente passou os primeiros... Tendo um super privilégio, a gente passou os primeiros 45 dias, eu e o Roberto e as crianças na praia. Na praia, na beira da praia, com um terreno. Eu pegava minha mountain bike, ia pedalar lá no meio do mato. E aí, os primeiros 15 dias, foi meio... Foi legal, tava um tempo bom. Depois dos outros 15 dias eu comecei a ficar meio triste, porque eu comecei a me dar conta da situação profissional, que difícil que eu ia ficar. Sim. E depois eu comecei a me adaptar com aquilo e pensei, pô, eu podia morar aqui. Ao invés de você morar no apartamento de 70 metros quadrados no Itaim, você vai pagar a mesma coisa pra ter uma casa de 200 em Atibaia e fazer uma hora de carro uma vez por semana. Porque quando era cinco vezes por semana, era brutal. Agora que você precisa uma vez por semana... É, eu acho que pra quem gosta de um lifestyle mais vinculado à natureza, isso é uma coisa que eu tenho que falar desde o começo, assim, sabe? A natureza, ela te alimenta muito, né? Tu vê um cenário... O ser humano, ele gosta... A paisagem natural, ela faz bem... E as pessoas só podiam ver a televisão e ficavam vendo aquilo. Numa época que não tinha... É uma malquice do brasileiro médio, né? A gente tem um país muito rico de paisagem natural, mas a gente... Você morando em Boulder, Colorado, né? Os Estados Unidos tem uma cultura das pessoas do Parque Nacional, né? Da comunhão, da família aí pra natureza, que no Brasil é bem mais rara, né? É bem mais rara porque... A gente vai pra praia, mas a gente vai pra praia pra encher a cara... E dói samba aí... Saco! Mas eu acho que isso tem muito a ver com as possibilidades que as pessoas tiveram mesmo, né? De fazer isso ou não. Acho que se tu não tem essa vivência, nunca teve, se tu não conhece o que é bom, tu não vai. Não vai atrás, né? Mas acho que vai melhorar muito isso. Eu estive na semana, tá indo de novo esse fim de semana. Eu acho que o turismo nacional de busca de natureza vai aumentar. Isso é uma coisa bacana. Isso vai ser bacana também pra quem trabalha com mountain bike, pra quem gosta de carro, de carro a furo, de... Essa coisa de poder descobrir um lugarzinho que tem uma cabaninha que tu pode ficar o fim de semana com a tua família, que tem uma cachoeira do lado. Acho que funciona. Acho que tem um excesso aí de cidade e de prisão em redes sociais e tal que precisa ser transformada. Eu tenho a sensação de que... Que idade está a sua filha mais velha? Dez. Eu tenho a sensação de que quando ela tiver vinte, a gente vai olhar pra trás... Essa coisa de você entrava no Instagram todo dia e você ficava mostrando o que você estava fazendo. Vai ser uma coisa tipo quando a gente vê filme dos anos 80 ou 70, o cara fumando. Vai ser uma coisa tão demodê quanto, sabe? Acho que sim. Acho que sim. Acho que eu vi a entrevista do Felipe Neto no Roda Viva, né? E ele estava falando sobre isso com os... Sobre os influencers, né? Que muito influencer, ele é um crítico disso, porque ele trabalha com isso, né? Ele parece, às vezes, ser muito mais bobo do que ele é. Ele não é nada bobo e ele diz... Os influencers se deram conta com a pandemia e que eles não podem ficar mostrando a sua vida. Isso não tem graça. Entendeu? E como a vida deles ficou mais sem graça, porque eles ficaram em casa presos, eles não sabem produzir um conteúdo. Sim. É, porque todo influencer... Eu odeio essa palavra, na verdade. E pra mim, o maior mico que existe é a pessoa que se autodenomina influencer. Você entra lá na build e está ali e fala digital influencer. Não. Você pode até ser um influenciador, mas quem determina se você é influenciador é que é influenciado. Não é você. Mas a gente tem ainda uma cultura muito forte e o Brasil é bizarro, assim. Se você for olhar o alemão, o europeu, o ocidental em geral, o nível de uso de rede social, ele é profundamente menor do que no Brasil, né? Acho que a nossa carência de educação, assim, fez com que a rede social, a gasolina, o fogo aqui, foi gasolina. O Big Brother foi um sucesso aqui até hoje. Exato. O Big Brother é como se fosse uma proto-rede social, né? Mas todas essas pessoas que viviam de mostrar apenas a sua vida, elas se deram conta de que elas não tinham nada a dizer, né? A partir do momento que a vida deixou de permitir viagem, glamour e tudo mais. Mas eu continuo embasbacado com o quanto isso é fascinante para o brasileiro. O brasileiro, não sei se é uma coisa de fantasia, ele quer viver através da vida do outro. E eu acho que isso vai acabar voltando ao que era. Mas é difícil, cara, porque muitas pessoas não têm acesso a nada, sabe? E aí, essa coisa da empatia, que é a gente ficar feliz pelo outro, ela também funciona para se realizar com o que o outro está fazendo. Eu já tive experiências, assim, de ser convidado a fazer coisas muito glamourosas, assim, sabe? Nem perto, certamente, do que a maioria das pessoas famosas tiveram. Naquela hora, não é tão legal. Quando não é tão legal, porque geralmente não está com pessoas íntimas ali, né? Você está numa situação, numa coisa meio montada, é uma festa, é um barco, tem um pôr do sol, o champanhe é caro. Puta, não converso com ninguém direito aqui, não tem ninguém que eu amo. Tu posta! Tipo, vou me exibir com mesmo, porque isso aqui é muito legal. Eu não estou gostando muito, mas eu vou me exibir com mesmo. E eu acho que as pessoas que veem aquilo, elas podem sentir um pouco do que talvez elas pensam me sentiriam se estivesse ali. Mas você sabe que eu me sinto muito, assim, em eventos de montadora, muitas vezes, que é justamente, você começa a gerar conteúdo do que está acontecendo, em parte, porque ninguém está preenchendo, você não está conseguindo preencher a sua mente com algo mais interessante ali, e você começa a dialogar com o celular. No fim, é um diálogo com a sua própria criatividade, né? E o que eles querem, né? Sim, sim. E no fim, assim, já captaram isso, né? Então, no começo, quando isso acontecia, eu ia em alguns eventos, eu sempre pensava, meu, que desperdício, velho, os caras estão em uma desperdição, olha o desperdício. Mas é que ele precisa preencher uma falta de real, né? Existe uma falta à publicidade, desculpa, agora, a publicidade, ela tem uma, ela precisa vender o produto, e ela cria uma narrativa. Eu sou apaixonado por várias marcas, mas eu sou apaixonado porque eu uso as marcas. Sim, sem dúvida. Não porque é o que elas querem me dizer que elas podem fazer um prato perfeito para eu comer. E aí fica aquela coisa meio que nem casamento que tu foi convidado, meio que por acaso, que tu não dança, não curte, e a gente diz, ah, a comida estava boa, estava boa, não, o champanhe estava bem gelado, tá, aquilo ali eu não gostei muito, sabe? Acho que isso tem de diminuir também, porque a minha publicidade vai ficar um pouco mais focada no tipo de oporcional, alguma coisa mais legal mesmo. A gente, é interessante para quem gosta de mercado publicitário, eu sou um apaixonado também por isso, por marketing, por posicionamento de marca, por discurso que cada marca faz, a gente viu, né, no começo, os primeiros 15 dias, vai, da pandemia, estava tudo igual, né, business as usual da publicidade. Aí deu um shift de agora tudo é feel good, né, que a gente chama, é ajuda, ajuda, os profissionais da saúde na linha de frente, isso vai passar. E aí, até que ponto não vai ficar quase constrangedor, quase agressivo demais, uma marca voltar a dizer, compre, beba, sabe? Eu acho que a linguagem da publicidade, ela vai ser reinventada nos próximos seis meses, um ano. É, não, tem gente que ficou, que ficou, se sentia até ofendido, né, quando houve uma propaganda, 40% de desconto na marca tal, de comprar agora, né, não estou precisando de sapato agora. Sim. Tem marcas que conseguiram até fazer uma coisa um pouco mais bacana em relação a isso, né, de ajuda mútua, isso mudou, né, a Olímpicos fez um site que tu pode ser um revendedor da Olímpicos, então tu vai lá, vende, expõe as coisas e quem compra de ti, tu recebe um percentual, né. Vamos fortalecer a indústria nacional, tudo isso tem bastante verdade, né, não é assim, não é que tu vai conseguir, então, vender muito mais tênis por causa disso, mas tu conseguiu fazer alguma ação em algum pequeno momento, né, dificílimo, né. Eu acho que tudo que leva a uma movimentação, e é engraçado que eu acabei de fazer, o meu casamento foi adiado, mas a gente casou no civil e fomos para Gramado aqui, em Serra Gaúcha, que é justamente um dos lugares que Gramado e Canela tiveram 5, 7 casos de Covid, nenhum óbito, então, e é uma cidade com, como é assim, desvocação turística, então eles estão muito focados, o comércio está aberto há um mês, está reduzido tudo, mas, e aí a gente andando no centro e é aquele desespero, assim, né, o cara chega e te dá, ó, o restaurante tal, está com 50% de desconto, e a Roberta, minha mulher, falou, nossa, tem aquela história da Grécia, né, quando deu a crise da Grécia, todo mundo foi para a Grécia no primeiro ano, estava barato, e no ano seguinte ninguém foi, porque era uma sensação de desespero, as pessoas pedindo e coisa, e ela estava incomodada com isso, eu falei, não, eu estou me sentindo ao contrário, eu estou me sentindo bem por estar ajudando, por estar botando um dinheirinho na economia local, assim, então é engraçado como... É que eu acho que o mal, eu acho que ela se sente, é que o desespero, a tristeza, é muito difícil, né, assim, tu vê, assim, uma pessoa que precisa, muito que tu avalie ela bem, e que tu cumpre dela naquele momento, assim, para quem é cliente, ou para quem está passando por ali, é muito constrangedor, né, e isso eu acho que é difícil de lutar contra, mas claro, como tu puder colaborar, colabora, assim, né, isso é uma coisa que eu tenho visto no estúdio, né, porque a gente ficou com o estúdio fechado, né, no estúdio de treinamento, algumas pessoas vão, não podem... Quantos dias você ficou fechado? Fiquei fechado cinquenta dias. Pá! É uma... Eu sempre pensava nesse cenário, sabe, eu pensava, mas tá tudo indo muito bem, né, só não posso, é precisar fechar por algum motivo que aconteça, né. Sim, pensando em outra coisa, um descendo, sei lá, né. E no fim aconteceu, mas essas duas relações agora vão ser muito delicadas, né, porque tu não pode dizer... Porque sempre tem o filho da puta, né, e sempre... Mas a maioria não é filha da puta, sabe, e meus clientes não é filha da puta. E acho que essa coisa, assim, de... Agora que se fala muito, isso é uma coisa que eu fiz esses dias, né, se fala muito em... Ah, quantas vidas vão... Reabrindo o comércio, quantas vidas a gente vai perder, né. E acho que sim, acho que reabrindo vai a tendência a mais gente pegar e mais gente morrer, mas não tem como não, né. E aí eu me lembro daquela cena final da lista de Tinder, né, no filme, que ele começa a ter os anéis nele chorando, assim, de tristeza, de não ter dado aquele anel que ele podia ter salvado, mas sem vidas. Então, esse pensamento, se tu coloca ele num extremo, né, se tu reduz ele ao extremo, ao mínimo, como nós vamos fazer? Nós vamos ficar, né, todo mundo sem trabalhar e sem tentar vender pra não ser agressivo ou pra ninguém ter nenhuma chance de se contaminar ou nós vamos, então, fazer uma coisa possível, com cuidado e com essa noção de que a vida agora é assim, não é o novo normal, porque eu acho que isso não é normal, acho que isso não vai durar mais do que um ano, mas que é uma ruptura que a gente nunca viu, né, uma mudança de paradigma que a gente nunca viu. Eu li um texto esses dias do cara que nasceu em 1900. Sim, eu li pra espanhola, primeira guerra, segunda guerra. Por isso que eu acho que é o que eu falo assim, a gente acabou de forma brutal, a nossa geração, essa galera que tem, vamos dizer, vai, mais de 30 e menos de 45, tomou um tapa na cara bruto agora de como... E foi mal preparada, né, e não mal preparada porque não nos treinaram, mas porque a vida não nos deu essa oportunidade de passar por uma pica que a gente tá passando. Eu acho que a gente sentiu muito, que eu vi muitos dos meus colegas e meus amigos sentirem, é filho. Porque filho é a criticidade da mulher, que no começo sofre muito, filho é a primeira paulada que essa galera tomou assim. O filho, ele vai te dar muita coisa, mas ele vai te arruinar, vai te deixar com uma noite assim, claro, vai ficar doente, não vai conseguir trabalhar direito. Você concorda com aquele meme do Mel Gibson com o Jesus na pandemia? O solteiro falando com o amigo com filhos, como tá difícil apaguentar. É, mas eu acho que pra mim, no caso, apesar de ser difícil, né, e eu sinto muito porque eles sofrem de não poder ir pra rua direito, apesar de eu ter ido pra rua muitas vezes lá na praia, sozinho, é muito melhor ter filho, eu acho assim. Eu acho que se tu tem alguma coisa que ali, porque o filho te dá um outro sentido de vida, né, de um outro tipo de amor. Então eu acho que melhor passar a pandemia com o filho do que sem. É, e um foco, né, você tem sempre algo a fazer, tem uma pessoa dependendo de você, tem um propósito todo dia. E eles têm uma relação, quando eles são pequenos, eles têm uma relação mais ingênua com isso, né, eles não querem saber se tu tá na TV ou no banco, ou se eles precisam ali só de atenção e cuidado. Eu acho que a gente tá estourando tempo aqui, mas no fim das contas eu acho que o pior cenário, observando as pessoas do meu círculo e tal, eu acho que o mais difícil foi realmente a pessoa que morre sozinha. Acho que no fim das contas, todo mundo que é, putz, marido e mulher tem problema, que óbvio, você fica... O meu caso particular foi engraçado, né, porque eu tive um ano de noivado com a minha, Roberta, né, a gente tem o mesmo nome de esposa aqui, mas um ano de noivado à distância, né, eu moro em São Paulo, no Rio, a gente se via praticamente todo final de semana, mas mesmo que você esteja vendo a pessoa todo final de semana, é 5x2, 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 e eu tenho uma rotina muito de viagens, né, então seja pra correr, seja pra cobrir corrida, então ela veio pra São Paulo no início desse ano e final de semana eu viajando, então também aí virou, antes era 5 não, 2 sim, passou a ser muito 5 sim, 2 não, mas ainda assim a alternância, né, e de uma hora pra outra a gente viveu 60 dias non-stop, e óbvio, é um cenário que se tivesse sido 29 sim, um não, mais 29, já teria feito uma diferença imensa, é um pouco como o treinamento do triatlon, né, é como o Ironman, e o mental, se você tivesse uma prova de 9 horas, o regulamento fosse, faz 4 e meia, descansa uma e vai mais 4 e meia, você chega na hora 4 e 25 do final, 8 e 55 do final com outra cabeça, mas assim, os prós vastamente superam os contras, me dá uma angústia de pensar como eu estaria se eu tivesse 60 dias sozinho. É, eu acho que aí só perde pro mal acompanhado, né, que o mal acompanhado é aquele cara que tá num casamento de merda, que ele não tem tempo de se dar conta que é de merda, fica deixando pra depois, e aí quando agora, agora tu vai ter que ver esse teu casamento de merda aí o tempo inteiro. É, foi mais uma coisa que a pandemia acelerou, né, acho que muitos relacionamentos que vinham periclitando aí foram encerrados de vez. Perto, a gente, a ideia é que os convidados, eles, que tem muito a dizer, como a gente poderia ter falado aqui mais uma hora fácil, eles se tornam frequentes, né, então já tá feito o convite aí pra você voltar daqui a 1, 2, 3 meses, mas eu queria que você encerrasse aí com o seu jabá, não sei se você tá treinando pra alguma prova, se você quer divulgar aí o estúdio, enfim. Não, não faço questão de... Tem uma mensagem pro Brasil nesse momento crítico? Tem uma mensagem, a mensagem que eu tenho é o seguinte, a gente é um corpo, né, e o que a gente consegue se proporcionar cuidando do corpo e dando uma devida atenção pra ele, se exercitando ou todos os dias, ou dias sem o dia não, ou meditando, ou fazendo yoga, é uma coisa que não tem, nenhuma pandemia tira, até na cadeia tu consegue fazer isso. É mais difícil, mas... Que mantém o sistema imunológico hoje em dia. O sistema imunológico, a gente tá vendo, né, que o vírus pega muito, quem não se cuidou também, né, em maioria. Então a minha mensagem é essa, não deixa de se mexer, começa de algum jeito, faz alguma coisa, começa pequenininho, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até chegar numa hora, descobre o prazer nisso, porque é uma riqueza que não tem como tirar. Não tem como tirar. Tem. A riqueza de se manter ativo, saudável, presente na hora do treino, é fundamental. Tem uma série que eu recomendo demais, o nosso glorioso Rodrigo Bola Machado, do Acelerado também é fã, que é o BoJack Horseman, não sei se chegou a ver no Netflix, é um desenho, que o personagem principal, é como se fosse um universo Disney, assim, são animais antropomorfos, o personagem principal é um cavalo, que foi ator nos anos 90, que é sucesso, e hoje ele é um loser, só que ele ganhou muito dinheiro lá, entendeu? Então ele vive disso, vive do passado. E aí tem, acho que é no final da segunda temporada, e ele ainda tem um lifestyle, meio sexo, drogas, rock'n'roll, um caralto destrutivo e tal. E aí tem o início da segunda temporada, eu acho, ele decide botar a vida no eixo, e comer bem, se alimentar e tal, e ele mora numa ladeira. e aí ele começa a correr a ladeira, e dá, tipo, 20 passos e capota, esbaforido, morrendo, e tem um macaco, que passa várias vezes nessa ladeira, nas transições, que é um macaco atleta, assim, com faxinha no cabelo e tal, e aí o Bull Jack, ele desmaia, né, pelo esforço físico de subir a ladeira, e o macaco vem e, ele ouve a voz assim, enquanto ele tá acordando, não se preocupa, vai ficar mais fácil, mas, você tem que fazer todos os dias, e isso é a parte difícil. O resumo é isso, né? É isso aí. Pô, Preto, muito obrigado aí, e aí é arroba preto treinamento. Não, o meu Instagram é pessoal arroba lucas preto, com dois t's, e o meu estúdio é arroba preto treinamento, com dois t's também. Recomendo muito aí pra quem estiver em Porto Alegre, e como sempre, divulgue aí o Caço Corto Show nas suas redes sociais preferidas pra nos ajudar, e mais uma vez, valeu demais! Música 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 Música